Olá, vamos aprender como é que a gente cria ou modifica a nossa senha de serviços integrados? Então, o primeiro passo é nós entrarmos no site do SIGA UFRPE. Feito isso, nós colocaremos nosso login, nossa senha e clicaremos em entrar. Nessa interface do SIGA, nós procuraremos nesse espaço em verde por Serviços e logo após, Senhas. Nessa página, clicaremos em Senha de Serviços Integrados. Nessa nova página que fomos redirecionados, tem algumas orientações para a senha de serviços integrados ao SIGA, lembrando que é essa senha que nos dá acesso ao e-mail institucional e ao AVA. Nessa página, clicaremos em Continuar. Pronto, aqui nós poderemos alterar ou criar a nossa senha de serviços integrados. Lembrando que para isso, nós precisaremos seguir todas essas regrinhas. Após preencher esses dois espaços com minha senha e confirmando a mesma senha nesse outro espaço, nós clicamos em CRIAR. Pronto, a senha de serviços integrados está criada. E aí E aí